Ah, como eu sinto saudade desse lugar, aqui eu me sentia tão bem, tão completa, tão feliz, eu amava participar de contabilizações aqui em Jogos, eu sinto tanta saudade disso, mas tanta coisa aconteceu na minha vida que eu acabei me afastando. Jesus, será que o Senhor me dá mais uma chance? Eu trabalho aqui na igreja, eu vejo que muitas coisas vão fazer, mas será que assim o Senhor me dá uma segunda chance? Eu trabalho com o Senhor, o que eu vou fazer? Ô, Deus, pastora, tanta coisa pra fazer aqui na igreja, justo pra pastora, o Senhor vai cuidar? Não, mas eu preciso trabalhar. Meu Deus, quanto papel de palha no chão? E os crianças não faziam isso, eu nem sabia que podia matar a escola de tempo. Meu Deus, e esses copos descartados aqui, então? Sangue tido sem poder. É ruim. Ai, casei. Meu Deus. Deixa eu tentar um pouco. Ai, casei. Ai, casei. Ai, casei. Trabalhei aqui a tarde toda. Agora eu vou precisar receber alguma coisa, né? Vai rir todos esses copos, todos esses papéis no chão. O que o Senhor vai dar pra mim agora? E ele vem. Oita. Oita. Alô! Pode ser rouca, senhor? Se eu já dei glória hoje? Eu dei glória misturando com a minha unha, batom. Não, eu tô indo lá na igreja conversar com a moça. O Senhor pedir pra mim conversar. Não, mas vai ser rapidinho, pastor. Isso. Não, saindo daqui, eu vou lá no cabeleireiro que o Senhor pode saber. Tá bom então. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Vai dar na obra não é fácil. Não é não mesmo. Fácil. Como é o seu nome? Eu sou a Maria. Maria? Da Luz. Da Luz. Oi, a Deus. Vem cá. Como que tava aqui? Aqui ó. Vamos ter que conversar com a faculdade. Muito papel, copos. Tu tem mais a sujeira da minha unha. Mas aí eu limpei tudo, né? Me comprometi em pé. Aqueles papéis, copos, tudo. Tá vendo? Tá tudo bem. Venço. Venço. Vem cá. Passou o nome de falar com você. Se tá esperando algum tipo de pagamento, né? Me esquece de usar ali. Isso. Então, você tá esperando dinheiro? Seria ótimo, né? Então seria ótimo. Eu tenho uma coisa melhor pra oferecer pra você. É sério. Melhor. 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 Mas você tem que estar disposta. Se você não estiver disposta, não adianta. O que eu tenho pra oferecer pra você hoje é um novo coração. Um novo coração. Jesus envia pessoas na vida da gente pra dar oportunidades. Uma nova escolha. Um novo coração. Uma oportunidade dentro da igreja. Pra você abraçar. Jesus hoje te chama pra que você torne prioridade no seu coração. Glória a Deus. Mas pra isso é preciso saber se você quer essa vida. Eu quero. É o que eu preciso. Eu quero. Glória a Deus. Continue assim. Amém. Com essa decisão. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe também. Deus abençoe. Ah, eu vou passar. Alô? Olha o Clédice pedindo pra cuidar da filha dele. Ah, do olho. Eu vou passar. Eu vou passar. Eu vou passar. Muito obrigado, Deus. Eu vou dar mais uma chance. Olha. Olha que lindo meu coração novo. Agora eu vou poder ter uma vida nova. Eu vou passar logo. Você é a minha filha? Oi, irmão. O que que tá acontecendo, amor de Deus? O que que é isso? Tô passando aqui. Eu meio que tenho uma reparação. Sim, só isso que eu me vi, né? Nossa, acabei de montar para ele, achei que tava ótimo. Eu acabei de ficar no meu coração e eu tô feio. Você tem um novo coração, amor de Deus. E o que eu vou fazer agora, então? Eu tenho vários pontos. Diga aí, pelo amor de Deus. Vai funcionar todas, você pode perceber. A primeira, você precisa fazer 15 cirurgias plásticas. 15 cirurgias plásticas? Santo Deus! Acho que o silicone eu vi seria bom, né? E eu também tenho um remédio ótimo. Embelezadinho. Embelezadinho? Isso não é. Vai procurar, se não funciona. Não, não, não. Já foi testado, então pronto. Tá. Então me dá um remédio logo, né? Apesar que eu acabei de voltar para a igreja, de manjo, de repente, vou precisar uma altura, né? Apesar que eu tenho esse remédio. Mais. 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 Mas eu não ganhei dinheiro nenhum. Olha o que eu faço, que eu tenho esse coração aqui. Serve também. Serve? Com certeza. Com certeza. Mas você vai me garantir que isso funciona? 100%. Ah. Vai, né? Então, então... Ótimo. Se não funcionar, depois a gente vai se ver, viu? Que embelezadinho. É cada... Mas olha, Deus. Eu paguei por oração, mas ainda tem bastante, tá? Tem bastante aqui com o senhor. Tá vendo? Nossa, você viu a saia daquela irmã? Imagina, eu achei uma coroa aqui, além de que tenha cuica. Nossa, nada a ver. Aquece aquela irmã que solou. Meu Deus. Desacinada. Ó, eu tenho o que falar. Não sei como a regente dela não fala para o celular. Nada a ver. Nossa. E a Maria! E a Maria tá namorando com o João! Olha, hein? Vamos entrar para a Ana. Nossa! Ana! Eu? Tudo bem? Você ficou sabendo quem a Maria tá namorando? A Maria namorando. A Maria namorando. A Maria namorando. A mãe dela falou que nunca ia deixar ela namorar e ela tá namorando com o João. Ah, não. Brincadeira. Juro por Deus. Sério mesmo. E viu? Sabe aquela irmã que tava atrás da Maria? Tem. Você viu que saia curta dela? Não. Meu. Um dia do congresso. Vem que saia curta. E aquela irmã que solou? Desafinadíssima. Nada a ver. Nada a ver. E, Oscar, eu fiquei sabendo que a Maria tá namorando com o João. Mas ela gosta do Lucas da escola dela. Meu Deus. Sério. Deixa o pastor legal saber disso. Deixa o pastor legal saber disso. Nada a ver. Sim. Se eu fosse o pastor, deixaria a Maria de bambu. E a irmã que solou também. Porque, óbvio, a gente desafinada também não tá, né? Exato. Aí, irmã. Não tava ruim que tá alguém em casa pra você. Com certeza. Pior. Mais tarde a gente vai fazer isso. Tá bom. Vai lá. Depois me conta demais. Tá bom. Vou conversar com a Maria porque ela fala do Lucas. Ah, tá bom. Ah, não. Acredito. Você por aqui? Você aqui, cara. Eu não sei nada. E aí, tudo bem? Quanto tempo, hein? Quanto tempo, hein? Saudade. Tá sumida. É que eu voltei pra igreja. Aí dá tudo aqueles compromissos aí. Não dá mais tempo de sair pra festa. Voltou pra igreja? Eu voltei. Olha, se eu falar pra você que tem um lugar melhor aí pra ir. Melhor que a igreja? Uma festa. Não, cara. Agora eu decidi entregar a minha vida pra Jesus. Não tem isso. Vamos. Mas eu tenho compromisso na igreja. Ó, tá aqui no congresso. Como que eu vou contar no congresso? Nossa, mas você realmente é minha amiga? É claro que eu sou sua amiga. Então, vamos. Mas eu não posso ter compromisso na igreja. Você não tá aqui dentro? Um dia. Um dia afora eu não vou. Ah, mas... É, um dia, né? Um dia só. Eu tô todo dia na igreja. Todo dia no carro. Todo dia no carro. É. Até que um dia não seria tão ruim assim pra dar uma folga, né? Um dia. É. Então tá bom. Tá bom. Próximo sábado a gente vai. Como é que tá bom? Cuidado. Posso. Vai ser ok, né? Mais um. Ai, ai. Mas vai ser bom, né? Dar uma saída, uma palpinha de vez em quando. Tá bom. Não. Ei? Ei, ei. will, ter! Ei, ei. e agora ele foi embora sem falar nada Deus, aconteceu de novo, de novo, olha o que sobrou aqui, o Senhor me deu mais uma chance o Senhor me deu uma nova oportunidade, olha o que eu fiz, agora eu só tenho um pedacinho para o Senhor, o que eu vou fazer? eles me chamaram, me convidaram e me deixaram aqui sozinha, Deus, me perdoa Deus, eu queria só mais uma chance veja, fazer Jesus duas pessoas, vai entregar uma oportunidade para você, para você ter um recomeço para você ter uma oportunidade da sua vida, quando alguém tiver a sua oportunidade, vida do céu de Jesus, abrace e aceite e viva para Jesus Aleluia As coisas que tem sido prioridade com a família, estamos deixando de lado Igreja, precisamos deixar de trocar nossas almoçadas com pequenas coisas Igreja, temos que parar de vir pra igreja Ficar preparando na roupa da irmã, no terra do irmão Temos que vir pra ter Deus como a nossa prioridade Pra não ficar reparando as pessoas E ficar espalhando coisas que você às vezes nem sabe Tenha Deus como a sua prioridade Ei, igreja, muitas vezes não deixamos ver o ar E acabamos esquecendo o que Cristo é o Senhor Aleluias! Glória a Deus! Às vezes acabamos nos esquecendo E Jesus é a prioridade E acabamos nos entregando totalmente a relacionamentos Que não vão levar nada da nossa vida espiritual E é aí que nós esquecemos que Deus é o tudo Eu te pergunto Qual tem sido a sua prioridade? Eu te pergunto Aplausos Aplausos Obrigada.